Fala galera, com esse Nara estamos iniciando o episódio 32 da nossa série de Farming Cilater 2015 Bom galera, hoje estamos aqui então com o Rodrigo, hein Rodrigo, beleza? E aí galera, beleza? Também estamos aqui com o Fernando, tá aí o Fernando? E aí E galera, a gente está aqui então na nossa colheita de milho, né, aqui do mapa Paraná Oeste Que é a nossa série aqui do canal Lembrando só que a nossa série lá do Fazenda Ouro Branco está parada por alguns dias Mas a gente está pensando em voltar lá, gravar nela daqui uns dias aí então Mas é o seguinte galera Hoje a gente tem um assunto muito bacana aqui pra essa gameplay aqui Que já vou até adiantar aqui um pouco Quem acompanha as notícias, digamos que gringas, né, do Farming Cilater Quem acompanha os sites de notícias aí Que é... como é que eu vou falar? Como é que eu posso explicar, Poderoso? Poderoso não, hoje é o Fernando, caramba O Poderoso não está aqui, eu estou me confundindo É assim galera Quem acompanha as notícias do site de fora Vamos falar gringo, né Vocês estão ligados que desde o Farming 2013 Eles estão com um projeto, né Eles tinham... como é que fala? Protótipo? Protótipo? Como é que fala? Não manjo É exatamente, é isso aí É o protótipo Ô Fabinho, até tinha saído uma questão de que se lançaria Quem compraria o tal produto, na realidade Não sei se chegasse a fazer, a responder aquele cat Ah, de quem ia comprar o produto Eu respondi sim, eu respondi É, eu respondi também Eu era a fim de comprar Isso Sobre o que o Crazy está falando, galera É o seguinte É sobre um volante, né Para o Farming Simulator Tanto para o 13, tanto para o... Eita, pega A coleta dele chegou a voar agora aqui, Rodrigo É sobre um volante aí para o Farming Simulator Que já está aí já Há mais de... Acho que já deu um ano agora Que eles estavam com esse projeto E... Eu acho que é um ano Finalmente... Eita, o celular está tocando Finalmente, aí então Agora em 2015 Nós estamos em junho Foi anunciado lá na E3 A E3 é... Se eu não me engano É um evento de... De games, né Eu não sei agora certo Onde é que fica Mas áreas acabaram anunciando então E já tem para vender, galera Esse volante ele já tem para vender Já tem para venda Lógico, não tem no Brasil aqui ainda Ahn... Só que eu já quero até adiantar Aqui um pouquinho A questão de preços Cara, na minha opinião Está um preço bacana Para ser... Para ser o produto que é, galera Ahn... Lá no site está Se eu não me engano 299 dólares Se eu converter esse valor Para o preço que está o dólar agora No dia 22 de junho É... Vai dar em torno de 930 reais Quase um preço de um G27, Rodrigo Seria isso ou não? Não, o G27 está mais caro até O G27 está ali Alguma coisa Não, peraí O G27 na Kabum Está 869 Na promoção Fora da promoção Está 1.169 Vocês viram que bacana Esse volante do Farming Ele vai ter 900 graus A... O que ele gira? 900 graus A rotação A mesma coisa do G27 Então, vai ficar bem bacana O pedal vai dar 20 graus De inclinação Se eu não me engano O pedal de acelerar E frear, né Esse daí E deixa eu ver O poderoso Você... Oh caramba Não é o poderoso É o Fernando Eu confundo com o irmão dele, galera Que esse daí é o irmão do poderoso, né Que eles moram na mesma casa lá É... E assim Fernando, você está com o site lá aberto Vou estar deixando o link na descrição, galera E no decorrer dessa gameplay Eu não estou com o site aberto Eu estou aberto O Rodrigo, tá? Vai lá, Rodrigo Galera, então é o seguinte, ó Pode falar, Rodrigo O mais interessante também é, Fabinho Que aqui, ó Tu tem como comprar só o volante Ou só uma plataforma Que vem do lado com os comandos Não dá pra comprar separado? Tipo, já tem o volante Já tem tipo o G27 Que consegue comprar só a plataforma Que ela... Caramba! Ah! O painel, no caso Igual, ó Tá vendo isso aqui dentro, galera? Aqui dentro da coletadeira? Não, não é aqui Na... Na ponce A ponce ia ser mais correta pra mim mostrar Vai ter um manchezinho O negócio aqui do lado, né Pra estar mexendo Com os implementos Aquele volante tem isso Vai estar passando uma imagem Na tela aí pra vocês, né, Rodrigo? Pra galera ver aí O que eu tô falando Fala aí, Rodrigo É, tipo... Fernando As máquinas com hidro tem isso É, máquina com hidro Exato, cara Não lembrava certo Como é que eu falava Ô, Rodrigo Dá uma lida geral lá Na matéria aí E diz aí pra gente O que que tem de bacana Lá no volante Porque, cara Na moral Eu achei esse projeto Muito legal Porque, tipo Volante pra farming, cara Já teve aquela vez Aquela enquete Igual o Rodrigo disse antes aí É bem bacana Então eles queriam saber Se o público ia se interessar Eu mandei lá que sim Então finalmente Depois de um ano Quase dois anos deu Então finalmente Então lançaram, né Eu não sei Se vão fazer pro Brasil Como é que vai ser Tomara, hein Se... Deve ser importado Ou nós vamos ter que pegar É, eu acho que eu vou ter que pegar De fora também Bom, mas Eu final de ano Quero comprar um, cara Eu quero ter um volante Eu vou investir, cara Eu vou guardar Na minha opinião Caramba Aí eu gravo até com a webcam, mano Pensou que bacana, Rodrigão Lá o volante De farming, cara Aí mesma coisa De um trator O painel é igualzinho De... De um... Vamos dizer que de um trator, né Só pra dar um exemplo O painelzinho que vem junto, cara T8, T8 é parecido Muito parecido Hein, Fabinho No início No início Ele era azul e preto Agora ele tá preto Isso, azul e preto Ó, mas ficou mais bonito Assim, na minha opinião É, a fabricante É a Cytec também Que tá fazendo É A Cytec Isso, então Quem é que vai fazer o volante É a Cytec Mas o... Se eu não me engano O design é da Giants Então, né Da Giants Sei lá como é que fala Certo o nome da... Da empresa do farming Eu também não sei Rodrigo, você tem alguma Notícia bacana lá Do que que vai ter lá Aqui, Fabinho É, eu tô vendo aqui, ó Ele... O preço do volante Com o... No caso Com aquele... Com o painel Com o painelzinho É com o painelzinho É 300 dólares 300 dólares E o valor É, só do volante É 150 E só do painel É 150 também Ah, bacana Então, peraí Eu, no caso Eu vou pagar 926 Ou 930 O kit completo Então, eu pego esses... Quanto que ele dá O valor dividido, cara? Eu sou rima em matemática Vai dar o que? Uns 400 e pouco? É, 450 Mais ou menos Mais ou menos É, mais ou menos Eu que sou amante Mais do farming Eu ia preferir comprar um volante Especial por farming simulator Lógico Você vai estar podendo usar ele no Euro Truck, né, Rodrigo? É só tirar o painel dele É, só tirar o painel vai ficar um volante normal Vai ter 900 graus Ele tem mais umas especificações lá no site, lá, Rodrigo Dá só uma olhadinha aí Que eu não tenho como minimizar aqui Que eu só tô com o monitor Com botões programáveis É, lógico Você vai poder programar Pra se adaptar melhor ao game, né? Você vai até poder escolher Qual botão você quer usar Vamos dar um exemplo Pra você abrir um cano aqui, ó Pra ligar a coletadeira Desligar, né? Eu acho que isso é isso, no caso Tem... Deixa eu ver aqui, ó Tem dois anos de garantia Vai ter O requisito de mínimo de sistema Até agora é Windows 7 ou superior Vamos ver Dois metros de cabo USB Ele vai vir Dois metros? Caramba, vai ser gigante Dá pra... Dois metros Dá pra você ligar o volante lá no quintal, cara É grande o cabo, hein? Dois metros, mano Que mentira Não, mas... Dois metros é bastantinho, hein, poderoso Poderoso não Fernando, ô caramba Sabe o que eu falo com o teu irmão? Não, é o poderoso mesmo Mentira Cadê teu irmão, o Fernando? Cadê o poderoso? Tá na praça vendendo DVD pirata Pra pagar a internet Então tá bom E o Rodrigo, pode colocar Continuar, desculpa a gente interromper É, 900 graus de giro Aquele que eu tinha falado É, 900 graus de rotação Aí, né Pra volante virar Bacana Vai simular bastante Ele vai ter Volante são poucos Botões do volante Se eu não me engano São 6 botões O resto é tudo na placa Durante essa gameplay Vou passar algumas imagens Aí na tela Pra galera dar uma conferida Então Deixa o site na descrição É, é verdade O site vai estar na descrição Vai se alguém quer comprar, né Já tá à venda no caso Eu não sei, tá na pré-venda ou já tá à venda Não entendi isso daí Não, não, tá na pré-venda Ah, beleza E o que mais? Com certeza vai vir alguma coisa junto Pra comprar na pré-venda É, vai vir Sempre vem um presente Provavelmente vai vir um farm junto Eu acho Minha opinião, né Também Eu acho, cara É, talvez Ontem chegou um desconto Talvez quando sai Ainda prevendo Deve aumentar É Rodrigo, e o que mais teria de mão Nesse volante? Vai ter o... Vai ter aquele controle de cruzeiro Aquele que o cara regula Através do... Do hidro, né? Do dois ali É, é Do dois ali Vai ter uma bolinha assim No caso Um colante assim Sim, sim Igual você tá mexendo com hidráulico Então, né? É Lógico, gira ali Ele vai aumentando E o que mais lá Que tá escrito lá Que ele tem legal Eu acho que era isso Aquela Que vai ser especificamente Pra civicultura também É, verdade Era isso É isso que eu queria me referir antes Mas eu não lembrava o nome A civicultura é pra... Pra quem não sabe É mexer com madeira No caso, né? Lá caponce Lá, esses maquinários aí Porque tem muita gente Que não sabe Fala aí, Fernando Onde tem caminhão? Caminhão? Cara, eu acho que não tem Por causa que a gente esqueceu De colocar o mote Ah, então vamos lá Tem que colocar o mote descarregado É, eu acho que vou ter que parar De correr e mexer Com um pouco de grama, cara Você me ajuda? Ajuda E galera, então Cara, na minha opinião O custo Muitos vão falar que tá caro Mas se você ver Pra quem, lógico Pra quem quer investir com isso, né? Porque Pra quem não quer não vale a pena Se você comparar com o G27, cara Ahn... Na minha opinião Acho que vale muito a pena mesmo Eita, o pulverizador aqui Tá até... Depende do jogo que você for jogar também, né? É, mas Parar pra analisar assim Vale a pena Porque se não quiser usar Tu só utiliza o volante Sim Deixar a bancada separada aquela Aham Ah, então Você pode estar comprando separado Aí se você já tem o G27 Mano, ô Rodrigo Tem certeza que ele É compatível com o G27 Esse painel? Eu acho que ele é USB, Fabinho A gente só conecta no computador Configura os botão ali Ah, verdade Tá certo Daí você pode utilizar mesmo Porque o painel vai ficar do lado Igual, né? É, vai ficar só do lado Assim Ligado no USB também Esse painel não vai ter que fazer Um suporte na parede, doido E furar as madeiras ali, ó Vai ficar um negócio legal E aí, Fabinho? Beleza? Ó, poderoso Cadê teu irmão, poderoso? Sumiu? Eu fui dormir Deu tapa na cabeça dele Não é patasão do meu PC Ai, ai, ai Com o Fernando Dá muita vida louca aí, poderoso E aí, tu tranquilo, mano? Mais ou menos Eu tô gravando Ô, poderoso Já ouviu falar sobre o volante Do Farming Simulator, cara? Já, já Eu ajudei, resolveu Fiquei os pregos pra eles lá Então tá Mas vai Eu acho que você tem que passar primeiro, né? Depois eu tenho que fazer uns montinhos aqui Ai, fechei no Rodrigo ali No Audi Legal que o Audi tá recolhendo feno É uma física, é uma beleza Que dói aqui, né? Vai Ai Eita, deu uma travadinha Eu tô lagado com você Aqui também deu uma travadinha no Capiroto E galera, então é o seguinte, ó Eu vou tá fazendo Vamos ver Vou tá fazendo um projeto aqui no canal Pra ver se até final de ano Então a gente vai tá conseguindo adquirir Esse volante Lógico, eu vou tá gravando daqui pra vocês Cara, é um preço meio caro Mas Vamos ver Se eu vou conseguir, né, Poderoso Vai se o Crise ganha nas Mega Sena Capaz mesmo Não se fosse Aí dá metade pro Poderoso Aí fica feliz Dá metade pro Poderoso A gente vai ver DVD pirata É, DVD pirata Eu acho que é mais vantagem o cara Comprar um caso assim já completo Do que comprar um G27 Depois comprar só a bancada Tipo Só quero te falar uma coisa agora Que não tem nada a ver com essa gameplay Mas é assim, galera Eu quero agradecer muito A você que tá se inscrevendo no canal Hoje, então, dia 22 Chegamos aí A nossos 9.200 inscritos Aí então Só tenho a agradecer A você que tá se inscrevendo aí E é assim, galera Além de Farm Simulator Agora nós vamos tá trazendo Mais gameplay de GTA V E vários outros games Eu quero pedir um favor pra vocês Que mesmo que vocês não assistam o vídeo Chega lá Deixa um like lá Só pra dar uma força aí pra gente Né, Poderoso? É, exatamente Poderoso lagou, acho Aí eu não sei O que eu vou fazer com essa internet, cara Teria que tá muito ruim Galera, hashtag Vamos no ar uma net Pro poderoso, galera Ele tá precisando Olha isso, mano Caralho, é só começar a trabalhar Que trava, mano Eita, pega Ferrou-se Ferrou-se, né, Poderoso Episódio 32, galera Caramba Já tá Olha, eu fiz o Zerinho, cara O Zerinho Cadê o Rodrigão? O Rodrigão tá de áudio aqui Você tá... Ah, o Rodrigo Hoje tá patrão, mano Mas, ó Você viu que esse áudio não tem física? Você pode passar o ilustrator com ele? Tá por dentro Vem aqui, vem aqui, ó Atravessa aqui, ó Hashtag física pra quê? Já é um slogan no canal Quem conhece o canal já sabe, ó Chega aí, Rodrigão Não, mas nesse daqui Passa, eu sei que outros moleques passaram Ó, aqui Eu sei que era no meio No meio Ele tá com os colizes bugados Ih, atravessou o negócio, ó Você viu? Olha, ó Física pra aqui Ó, atravessou até o poderoso, coitado Tá, o trator agora não tá atravessando, eu acho Calma aí Eu vou tentar atravessar você Nem que eu estrago o nosso trator Não, agora não tá mais funcionando Ó Eita, subi em cima do áudio É só dar metade pra cá O que que eu fiz, mano? Quebrei o vidro Eu vou matar o Rodrigo Ó lá Pera aí Matamos o Rodrigo, galera O funcionário Nossa, matamos o nosso funcionário Esmagamos ele ali E agora? Eu acho que tá por pouco ali Tô sobrevivendo por pouco Deixa eu sair daqui, cara Partiu o hospital Vou te levar pro hospital agora, Rodrigo Calma aí, mano Você vai viver, cara Não se preocupa Não se preocupa Brincadeira, galera Bom, vamos finalizar essa gameplay por aqui Foi apenas um vídeo, então Falando sobre essa Pré-venda do Volante do Farming, cara Que é um assunto que me interessou pra caramba Espero que vocês tenham curtido aí também Então se você assistiu até o final e gostou desse vídeo Deixe seu like Lembrando que temos vídeos novos todos os dias Às 11h30 E quem é inscrito do canal Tá na família Crazy Gamer, galera Então clica no botãozinho embaixo Botãozinho vermelho Que tá escrito aí Inscreva-se Ou inscrever-se Não sei como é que vai estar Mas vai estar de uma coisa assim Clica aí Que vai estar ajudando pra caramba Sério mesmo E é isso aí O Rodrigo vai dar um tchau Vai dar um tchau aí pra vocês aí Falou, galera Até o próximo vídeo Poderoso também, né Que ele roubou o PC do irmão dele E veio aqui Beijo da boa de vocês Até o próximo vídeo Deus abençoe vocês É nóis Então é isso aí Muito obrigado Você que chegou até aqui É isso aí Aquele abraço Fica com Deus Valeu E família Crazy Gamer Tamo junto Falou, poderoso Eita Falou É nóis Aí tem um sonzeiro aqui Mas olha O cara manja Falou, galera Fui